Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Macila Ponte, seja bem-vindo ao nosso canal aqui. Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações, beleza? Galera, hoje eu tô gravando aqui com a webcam, você já vira aí o título do que se trata, né? É falando sobre as premiações do eSport Brasil, que aconteceu aí hoje, né? E pelo que eu andei pesquisando aqui no YouTube, não achei ninguém que tinha feito nada parecido. Então eu resolvi trazer aqui três videozinhos curtos, tá? Até por conta de direitos autorais, nem sei se esse vídeo vai levar direitos autorais ou não. Mas eu resolvi trazer aqui pra vocês, porque nem todo mundo pode assistir, porque precisava de uma conta lá no site da empresa que tava fazendo, né? Mas eu resolvi trazer aqui pra vocês. E eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa premiação, tá? Depois eu vou trazer os outros vídeos e tal, mas primeiro, a princípio, eu quis trazer logo esses aqui pra mostrar pra vocês como é que foi a reação dos caras quando ganharam, beleza? Vamos primeiro falar aqui sobre o Free Fire, mano, que foi considerado o melhor, eu acho que o maior jogo mais baixado, o melhor de 2019, foi o Free Fire, cara. E pra isso a gente vai assistir aqui o vídeo aqui, deixa eu só baixar aqui, pra gente assistir lá de onde, lá direto da transmissão que eles fizeram, né, cara? Comenta aí, deixa um like aí se você ainda não viu, se você já viu, beleza? Vamos assistir esse aqui e vamos ver como é que foi. Vamos agora pra uma das categorias mais disputadas da noite, melhor jogo. Ó, o melhor jogo. E pra quem não sabe, tem muita coisa por trás de um game de sucesso, né? Eu fiz uma listinha rápida aqui pra falar pra vocês. Então, jogabilidade sócio de aprender, mas difícil de dominar. Você é doido, mano. Mecânicas que promovam uma competição equilibrada, gráficos deslumbrantes, mas que rodem no maior número possível de sistemas. Claro, e além do carinho eterno com o lore do universo do jogo e o cuidado pra atualizar o meta de acordo com o feedback da comunidade. Pois é. Cara, aí é claro, né, mano? Então, vamos conhecer os finalistas. Ó, os finalistas, mano. Ó com quem que o Free Fire concorreu, cara. Se liga só. Ó, o melhor jogo. Ó lá, ó. LOL, Counter Strike, CSGO. É, esse é o teleno... Ó, velho. CSGO. Ó, CSGO. CSGO, cara, eu acho que não tem tanta movabilidade como o Free Fire, né, mano? Fortnite, então, Fortnite eu já tentei jogar. Eu achei muito difícil os controles e tal. Free Fire. E claro, né, mano? Free Fire, que é, sem dúvida, eu acho também melhor. League of Legends nem se fala, mano. Ou jogo difícil, mano. É doido. PUBG. O PUBG tá aí, ó. Eu acho que... Eu não sei qual a classificação que ficou, mas eu acho que o PUBG seria o segundo colocado, cara. O PUBG é bem parecido com a jogabilidade do Free Fire, né? Tem dúvida? Free Fire! E aí, ó. Free Fire, mano. Vou pedir que venha ao palco o Fernando Maza. Ele que é reg de operações da Garena Brasil. Esse é o cara do Free Fire. Pode vir aqui pra receber. Ele que é, atualmente, o jogo mais popular do Brasil. Com certeza. As competições estão sendo um sucesso, né? É um jogo extremamente inclusivo. Um jogo que mudou a perspectiva um pouco do esporte eletrônico no Brasil. Com certeza. Mudou muito. Mudou muito. Imensa. Abriu um leque de possibilidades pro esporte eletrônico. Já teve a sua própria categoria aqui no nosso Prêmio Esporte Brasil hoje, né? Exatamente. Teve a final aqui na Saison 3 e superou um milhão de espectadores no Brasil. E o Mundial foi aqui e o Brasil levou. Aproveita e fala desse momento pra gente. Eu achei interessante a declaração dele. O agradecimento dele. Eu achei muito da hora, velho. Que honra, hein? Ele lembrou da família, cara. A família que muda nessa hora, hein? Olha só. Presta atenção. Primeiramente, esse prêmio aqui representa uma parte do trabalho que a Garena vem fazendo pra todos os jogadores de Free Fire, pro cenário de esportes no Brasil. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, pra minha esposa e minha família pela compreensão que esse ano foi intenso pra gente. Eu sou casado, eu sei como que é, cara. Eu, ainda mais que tô entrando nesse negócio de Free Fire, eu sei também como que é isso, cara. E pro time do Free Fire, especialmente pro time do Brasil, por ter aceitado esse desafio, acreditado. E, cara, eu acho que o Brasil é o país que mais gasta com Free Fire, cara. Eu acho que a gente tá sendo pouco reconhecido pela própria Garena, mano. É. Há os jogadores de Free Fire no Brasil inteiro, espalhados por todo o Brasil. Esse prêmio aqui é de vocês. Se não fosse por vocês, a gente não ia estar aqui hoje. É. Isso aqui só dá mais gás pra gente fazer melhor, trabalhar melhor e entregar uma experiência melhor pra vocês. Eu queria ver se ele ia falar sobre os hackers, né, velho? Bem, esse aí foi o dele. Agora deixa eu procurar aqui o outro aqui, cara, que tem o do Level Up, mano, quando ele foi premiado. Deixa eu ver aqui, ó. Level Up aqui, pronto. Vou colocar aqui também pra gente assistir. E vocês comentam aí também, eu vou estar comentando aqui, tá? Revelação. Em cenários cada vez mais disputados, ter um ano de destaque pode fazer toda a diferença na carreira de um atleta iniciante. É, e pra conversar com a gente... E nessa revelação, cara, olha com quem que ele tava concorrendo, mano. Se liga só. Era muito cara, muitos caras top, mano. É, eu ainda não achei o vídeo que tem o doidinho lá, né, o Yoda, né? Vamos ver aí. Vem, ursinho carinhoso! Vem com a gente! Esse cara aí foi o Atleta da Revelação de 2018, mano. Eu não entendo muito bem de Jogos Eletrônico, tô conversando agora também, mas ele foi o atleta, se não me engano, acho que de Rainbow Six, tá? Ó, eu tava aqui ano passado quando você ganhou o prêmio de Atleta Revelação e de lá pra cá, assim, no prêmio do Rainbow Six, você ganhou o Atleta da Revelação, o Atleta do Ano. Foi um ano muito importante pra você, hoje você joga pela Team Liquid. Fala pra mim, como que foi essa mudança na sua vida de lá pra cá? Ah, foi muito bom. Um pouquinho de tempo antes de eu receber o prêmio, eu tinha entrado na Team Liquid, acho que foi uma mudança absurda pra mim. Galera, comenta aí, alguém joga aqui Rainbow Six, cara? Eu já tentei jogar uma vez, mas há muito tempo atrás, eu não achei... Eu achei bacana, a jogabilidade até que é boazinha, mas é pesado. Não é que nem o Free Fire que roda no emulador, que joga no celular e tudo mais, né? Mas comenta aí se você joga Rainbow Six, o que você acha? Se você já conhecia o Palu, eu não conhecia, eu vou conhecer agora nesse prêmio. Se você passar a jogar com os caras que você admirava, que você torcia todo ano, surgem muitos jogadores novos de todas as modalidades, qual o diferencial que você acha que o atleta precisa ter pra ganhar esse prêmio de revelação? Ah, então, você sempre está se dedicando ao máximo, você tem que estar achando todas as formas que você pode pra poder evoluir e, cara, você sempre tem que querer mais que os outros, porque sempre, como você falou, vão ter muitos novos jogadores querendo estar ali. E no Free Fire, isso aí que ele está falando aí não é diferente, mano, é sempre novos jogadores todo dia, então você tem que sempre se dedicar muito, cara, coisa que eu não estou fazendo, né? Olha, olha os competidores, as revelações. Olha só a pedreira, mano. Olha ele aí, olha o cara. O Bita também estava, eu não sabia que o Bita estava concorrendo. Isso de atleta é revelação, né? Não teve ninguém de LoL e dos outros times, entendeu? Level up. Aí, ele aí, mano. Level up. E a fala dele também foi muito interessante, cara. Só pera aí, olha. Olha ele. Olha aí, olha quem está ali, olha quem está ali no grumo, mano. Show de bola. E lá vem ele agora para a fala. Pegar o troféu aí. Se liga só aí. Show de bola. Lá vem. Rapaz, os caras estavam tudo bem trajados, né? Olha só. Que da hora. Chegar aqui para entregar a revelação também, né? Já vai poder virar um... Boa noite a todos que estão presentes. Quero agradecer a todos da minha equipe. Quero agradecer a Deus e a minha família por esse prêmio maravilhoso. Se liga no que ele vai falar aí, mano. É muito da hora essa parte que ele fala aí. Deixa os meus fãs. Nunca desista dos seus sonhos. Viu? Porque aqui tem um monte de sonhadores que sonham em conquistar um prêmio. Então é isso. Muito obrigado. Mano, o Free Fire, show de bola. Vamos para o próximo aqui. Cara, agora eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo do Nobru, cara. O Nobru também ganhou o atleta, o melhor atleta de Free Fire foi o Nobru, mano. Deixa eu pôr aqui. Lá vem ele. Para cá, apresentar a próxima categoria com a gente. Para mim? Sério? Vem. Você está brincando? Óbvio. Confia na Calvim. Qual é? E a Camilota também ganhou um prêmio. Depois eu vou trazer o vídeo aí para vocês também, tá? Dá licença aqui, Camilota. Desculpa. Gente do céu. Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição caso você queira fazer o download e ter ele completo aí, tá? Sem um falando aqui, tá beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, beleza? Com licença. Chega mais, Gordox. Uau. Que bonito. É que eu estou gravando direto pelo OBS aqui, entendeu? Então não está dando de eu passar. Mas calma aí. Como você está bonito e elegante, viu? Você é mais bonito pessoalmente, hein? Rapaz do céu. Meu Deus. São os cabelos. A gente gastou o orçamento inteiro na roupa, né? Não. Da roupa aí que ele fala, mano, realmente, cara, os caras estavam chiques, mano. Olha só o vestido da menina ali. Nossa senhora, os caras gastaram muito dinheiro aí com roupas, velho. Nossa. É o prêmio, né, mano? O prêmio Esporte Brasil, né? E TV, tá? Vou mostrar tudo aqui do palco. Exatamente. Isso é interessante, mano. Vocês podem ver que isso aqui é a Globo que estava organizando, né? Aí você vê que a Globo já está com um olhozinho ali também nisso aí, né, mano? Ela fez a cobertura do Mundial aqui no Brasil. Agora promoveu esse prêmio Esporte, né? Que já promoveu o ano passado e promoveu agora de novo. E incluindo aí o Free Fire sempre, né? Vamos ver aí. Mas Free Fire não é um jogo mobile? Não é um jogo de Battle Royale? É. Mas é mais do que isso. É um fenômeno do cenário de esportes eletrônicos. Em pouco tempo se tornou o jogo mobile mais popular do Brasil. Pois é. Só entre janeiro de 2018 e junho de 2019. Olha os números. Olha os números. Com aproximadamente 65 milhões de downloads de Free Fire. 65 milhões de downloads, cara. É muito bom. Foi o ano do Free Fire no Brasil. Ó, e foi também o ano do Brasil no Free Fire, né? Que a gente trouxe pra casa o título do Streamer Showdown, realizado lá na Tailândia. E a gente assistiu também o Streamer Showdown, mano. Foi da hora. 4 a 1, né? Mole, não. E um time brasileiro ainda conquistou o troféu de campeão mundial de 2019 aqui no Brasil depois de uma final épica. Ó, Nívia, é um jogo muito novo. O Lucas também. Eu amo o Free Fire e sei o quanto que a gente que é apaixonado por esse game tem pra comemorar. Vamos então pros finalistas. Olha os finalistas. E o melhor atleta de Free Fire. E aí, mano, foi só um stop, né, mano? O Nobru, é... O... 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 O Nobru, o primeiro, né? Aí não tinha dúvida, mano, né? O Nobru, o Pixar, né? O Pixar, eu não vi muita propaganda que nem eu vi do Nobru dele, entendeu? E do Vini também. Eu acho que a Laudie, ela esqueceu de investir na propaganda do Vini. Acho que por isso que não deu pra eles. Deu pra Nobru mesmo, né? E o prêmio Esporte Brasil. Você já tava esperado, já. Vinha ter... Vai para... Nobru! A live do Nobru no YouTube, cara, é uma das lives que mais dá a gente online ali assistindo, cara. Então, por aí, você já vê que o cara tava com uma popularidade alta e ele ia levar esse prêmio. Não tinha pra ninguém. Foi campeão da Pro League Season 3, ou seja, e foi campeão mundial e foi eleito ainda o MVP do campeonato. MVP do Mundial, meu amor, não, né? Melhor do mundo que fala, né? É, MVP, melhor do mundo. O Corinthians apostando no esporte eletrônico, vindo com a equipe de Free Fire e já sendo campeão desse campeonato importantíssimo, o Mundial. Agora, olha a fala dele, mano. Se liga só no que ele falou. Primeiramente, boa noite a todos que tá comparecendo nesse evento maravilhoso. Queria tá agradecendo a Deus e, meu, é oportunidade na vida que são únicas, sabe? É, pra quem não sabe, infelizmente eu tenho meus pais separados, ou felizmente, né? Cada um segue sua vida do jeito que quer. Mas, assim, esse evento proporcionou, eu consegui juntar minha família e, cara, isso é surreal pra mim. Então, quero agradecer a todo mundo aí. Cara, é emocionante, né? É emocionante. Muito obrigado. Aí, você vê, cara, que o Free Fire, ele não é só um jogo que une jogadores de vários lugares do mundo, né? Mas é um jogo também que reúne famílias, cara. Porque, você viu o que ele falou? Os pais separados e tal. E, graças ao jogo, ó, ele tá se destacando, ele conseguiu juntar aí a família dele, mano. Muito da hora, mano. Essa premiação foi show de bola, tá? Comenta aí o que você achou, depois eu vou tentar trazer mais vídeos aqui. Comenta se você gostou também do tipo de vídeo, desse estilo assim. Que eu tô com umas ideias aí pra 2019, pra 2020, mano. Trazer aí mais informativos, assim, nessa categoria meio parecida com o jornal. Comenta aí, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui!